Depois de um dia Cheio de trabalho Vou correndo pra você Esqueço meu cansaço E em seus braços Sinto o mundo adormecer Seus olhos dizem coisas tão bonitas Que eu gosto tanto de ouvir E a vida até parece colorida Com as cores desse amor Você me faz viver O sonho mais bonito Que o amor criou E toda poesia Junto a nós ficou E cada dia eu te amo Um pouco mais Sou tão feliz assim Pois tenho o seu amor Tenho você pra mim E enquanto o tempo passa Eu vou te amando mais Pois cada dia eu te amo Um pouco mais Depois de um dia Cheio de trabalho Vou correndo pra você Esqueço meu cansaço Em seus braços Sinto o mundo adormecer Seus olhos dizem coisas tão bonitas Que eu gosto tanto de ouvir E a vida até parece colorida Com as cores desse amor Você me faz viver O sonho mais bonito Que o amor criou E toda poesia E toda poesia Junto a nós ficou E cada dia eu te amo Um pouco mais Sou tão feliz assim Pois tenho o seu amor Tenho você pra mim E enquanto o tempo passa Eu vou te amando mais Eu vou te amando mais Pois cada dia eu te amo Um pouco mais Sou tão feliz assim Pois tenho o seu amor Tenho você pra mim